O Parlamento Europeu apelou uma reação forte contra o regime da Bielorrusia num debate terça-feira em Bruxelas. Precisamos de sanções abrangentes agora, inclusive contra o presidente Lukashenko. Os eurodeputados pedem sanções contra empresas e indivíduos, através do congelamento de ativos que detêm a União Europeia, e em tradição de obter vistos para entrada nos Estados-membros. Os parlamentares alegam que não podem ficar impunes os responsáveis pela repressão violenta dos manifestantes, que pedem a repetição das eleições. O chefe da Diplomacia da União Europeia disse que as medidas estarão prontas para serem apreciadas na Cimeira de Líderes da União Europeia no final da próxima semana. Queremos manter a credibilidade europeia. Estamos a tentar aplicar uma abordagem gradual. E se a situação se deteriorar ainda mais, sanções adicionais serão consideradas. O presidente Bielorrusso já está a tomar medidas para compensar eventuais sanções da União Europeia, tendo obtido segunda-feira quase 1.300 milhões de euros de ajuda do presidente da Rússia, Vladimir Putin, numa reunião em Soche. Os membros da oposição bielorrusa também pedem à União Europeia para deixar de tolerar a eternização do regime. Os políticos europeus permitiram que Lukashenko se mantivesse no poder por muitos anos, porque se reuniam com ele, forneciam-lhe financiamento e faziam comércio com ele. A repressão dos populares em agosto foi indiretamente permitida pela União Europeia. Além da lista de pessoas e empresas a sancionar, a Cimeira da União Europeia vai também debater uma proposta da Polónia para oferecer um plano de apoio económico à Bielorrusia se o governo aceitar repetir as eleições de forma transparente. O Parlamento, por seu lado, vai votar na quinta-feira uma resolução que exeja mão firme contra o regime de Lukashenko.